E aí meu amigo, temos que evoluir nossos pokémons para o level 100 e quem fizer isso primeiro ganha Ok Yuri, então em 3, 2, 1, começou o desafio Ok pessoal, eu quero muito ganhar do Yuri E pra isso então, eu vou ter que correr muito rápido e ó, deixa eu ver meus itens então Primeiramente aqui, eu tenho 10 deck blocks comuns Exatamente, elas são 0% e eu tenho 2 deck blocks 100% Ok, então esse aqui já pode ajudar a gente demais a evoluir Ó, já deixa eu então achar um lugar um pouco mais seguro aqui E caraca, mas também spawnou um averismo aqui perto, mas poderia ser perto de mim Mas tá, ó, não vou ficar procurando não, porque se não for em mim, mano, a gente vai perder tempo Então ó, é o seguinte, já vou colocar essa 100% aqui no chão, já deixa eu abrir ela E ó, tá, veio o Necrozma Ok, eu vou tacar meu pokémon inicial, vou capturar ele aqui obviamente E com esse dia vai pra que level será? Opa pessoal, a gente já foi pro level 29, ok mano A gente já tá bem adiantado Ó, já tá até quando eu fui a primeira evolução Mas só, vocês tem que entender o seguinte Até o level 50, é até que bem tranquilo de evoluir, sabe? Depois do level 50, vai começar a ficar muito difícil E aí sim que o desafio realmente começa Já que meu pokémon inicial foi a Fennekin, vai ser muito fácil ganhar XP Já que os pokémons de fogo ganham mais experiência Tô brincando gente, mas abrir Luck Block dá experiência Porque vem lendário, nossa, isso daqui é muito bom Porque eu jogo a Fennekin E quando o Sherlas for capturado, eu ganho 30 níveis de XP Isso é muita coisa Do nível 5, a gente foi por 35 Não sei como o Zaneral tá, mas a minha Fennekin tá evoluindo E explorou um Cobalion ali embaixo Se eu conseguir capturar ele, a minha Bryson já vai virar Delphox Espera, onde que esse Cobalion tá? Procurei por toda parte, mas não consegui encontrar Então vamos continuar abrindo Luck Block Vamos lá, Zapdos, outro lendário Isso daqui é ótimo Não sei se o Zaneral tá usando essa estratégia Mas fazer a experiência com ele é muito boa Pera, eu derrotei o Among Us e tá evoluindo de novo Boa! Sem pegar o Zapdos, eu já evolui pra Delphox em pouquíssimos minutos Então agora se a gente desafia ele, sobe a torre Vamos! Nível 41 e spawn um Terráquio em Forest Hills Tá, não sei se isso é em mim Parece que não, mas vamos abrir as Luck Blocks que estão aqui E torcer pra vir mais lendário, hein? Boa! Não, não tem nada de lendário aqui, ó Mas esse cara dá bastante experiência O bom também da gente ter conseguido, pessoal, um Necrozma É que o Necrozma é um Pokémon forte Ou seja, se eu vier um Boss, por exemplo A gente consegue derrotar ele, entendeu? Então, ó, deixa eu abrir aqui a minha próxima 100% também E veio um Rupa level 42, mano Caraca, pessoal, tinha tanto Pokémon melhor pra vir, velho Mas tá bom, né? Um Pokémon level 42 pode ajudar a gente Ó, deixa eu aumentar a minha visão também Pra ver se eu consigo ver algum Pokémon lendário E aí, mano, não tem nenhum Pokémon lendário próximo de mim, né? Ó, beleza, pessoal Meu Pokémon já tá level 35, então a gente já tá bem adiantado E pelo que eu vi no chat ali, pessoal Parece spawnar um Cobalion Deixa eu subir aqui em cima de um Dazar Pra ver se eu acho ele E é, mano, sem nenhuma visão do Cobalion aqui, viu? Opa, mas pera aí Tem uma serpena ali, mano Caraca! Mano, esse aqui é spawnar, ó Ó, deixa eu ir correndo então nela aqui, pessoal Pra ver o level dele e tentar capturá-la Porque, ó, ela tá quase morrendo Por causa que ela tá tomando dentro da parede Então, mano, vamos ver qual que é o level dela aqui Pra ver se vai valer a pena O level 38, mano 38 é ótimo Ó, deixa eu capturar ela aqui, então E vamos ver qual level que eu vou ficar O level 39, ok Já tá melhor um pouquinho E a gente também já tá evoluindo pra Infernail Ok Aí, pessoal, boa Então o Infernail visão já tá aqui E agora, mano, vamos continuar aqui Porque eu vou ganhar esse desafio aqui do Yuri Vocês podem ter certeza Vou abrir 100% também Vem cá Uh, isso aqui é muito bom Isso daqui é surrealmente bom Porque quanto mais vida o Pokémon tem Mais experiência ele dá E o Kyogre tem muita vida Então, ó, deu foco Já foi pro nível 50, praticamente Eu só tenho mais 6 Lucky Blocks Será que vem mais coisa? Tá, vou ter que capturar tudo, gente Na real, eu vou derrotar Dá pra derrotar, ó Nível 51, beleza Tamo na metade Bom que são todos de grama Então dá pra derrotar tudo Vem, a gente assinal de derrota também E o Decidue aí não vai escapar Vai ser derrotado Nível 56, pessoal Tô gostando do que eu tô vendo Vamos aparecer Extreme Hills aqui na frente Eu não sei se o Zaneral tá nela Então se spawnar algum lendário em Extreme Hills Vai ser em mim, beleza Vamos pousar aqui e torcer Vamos continuar abrindo os Lucky Blocks, ó Veio uma Meloeta lendário Ótimo Pera, eu joguei um Pokémon errado, gente A gente tem sempre que jogar Adelfox Pra conseguir experiência Nível 58 Faltam 42 níveis Tá ficando muito perto a possibilidade de a gente ganhar Pimplup nível 9 nem compensa Parasex compensa Porque dá pra derrotar, ó Em vez de ser Não, não, opa, mano Tamo começando a travar, gente Não tá subindo mais tão fácil Meloeta O legal é que tá mostrando Cat Combo ali em cima De tanta Meloeta que a gente pegou E eu também tava vendo muita gente, pessoal Falando cadê o Yuri Cadê o Yuri no canal Que já tá bem sumido Então caso você queira ver mais vídeos nossos juntos Já comenta aí Ó, mano Deixa eu começar já a abrir Essas Lucky Blocks aqui, pessoal Que eu tenho E opa, apareceu um Terraque Mas provavelmente não é em mim, né, mano Já tô muito longe da floresta Já vai espanar algum lendário aqui, véi Caraca, mano, tá Ou não, né Será que ela espanou ali? Bem provável que não Ó, como eu ia dizendo Deixa eu começar a abrir aqui Minhas Pokébolas Pra ver se a gente pega Alguns Pokémons bons Ó, level 22 Level 40 É, não é muito bom não Mas tá pra gente capturar Ó, deixa eu tentar abrir Todas as 10 aqui de uma vez Ó, nossa, mano Veio muito Pokémons aí, pessoal Caraca, veio até um Os Ávios de Galar Ó, caraca Veio dois Ávios de Galar A inversão minha Veio um Eternatus, na real, mano Veio nenhum Os Ávios de Galar Não foi um Eternatus Caraca, pessoal, tá Mano, a gente pegou Muito Pokémon de level alto Level 40 Level 50 60 Então, mano Basicamente agora É só a gente ficar capturando Todos eles Sério, mano Tomara que a gente ganhe Bastante nível A gente chega pelo menos No level 70 Por ali, velho Eu acho difícil Isso, eu acho Mas não acho que vai ser Impossível não, viu A Delphox tá nível 61 E eu tenho mais uma Lucky Block pra abrir, gente Será que compensa abrir agora? Eu acho que não Vamos só derrotar Ó, o Boss Opa Boss é muito bom Se a gente conseguir derrotar Calma, vamos sair Porque o nosso plano vai ser Entrar com a Delphox E trocar Ele vai ser derrotado agora Toma Rolikoli foi derrotado Ganhou um XP É, não foi suficiente Mas pera A gente pegou um Harry Candy, galera Não vamos usar esse Harry Candy Porque ele é muito importante Quando a Delphox tiver nível Sei lá, 90 e tantos A gente usa E falando nisso Dá pra gente fazer raids Interessante Sobe nos nossos ápidos Porque raid costuma dar Muita experiência E tem um Pera, tem algum Pokémon Nível alto, ó Esses Amazenas que você falou Deve ter sido no Zaneral Então derrota essa raid aqui, ó Vamos dar, sei lá Não tem ataque de dano Não é possível Conseguimos derrotar Tomara que venha doce Veio doce, ó Veio um docinho Tá, isso é bom Nem precisa capturar Não vamos perder tempo não Porque, ó Temos que upar Já temos aqui um XP Candy E um Harry Candy A nossa Delphox tá nível 62 É, gente Não sei se foi uma boa Gastar quase todos os Lucky Blocks Tem um Colossal aqui na frente Vamos derrotar ele Por ele ser Pokémon de 3 estágios Ele dá muito espesado 63 E, ó, pessoal Eu capturei todos os Pokémon Que tinham vindo na Lucky Block E como vocês podem ver Meu Pokémon inicial Chegou no level 60 E eu de verdade Estava dizendo que a gente Chega mais Porque olha o tanto De Pokémon que a gente capturou Pokémon level 70 50, tá vendo, ó Então, pessoal A gente realmente não tá no level Que a gente deveria estar, né, mano A gente deveria ter muito mais level Mas ok, ó Ó, tem uma Eccans aqui Level 50 também Já deixa eu capturar, né, mano Vou aproveitar, obviamente E agora a gente tá Literalmente, pessoal Sem nenhuma ajuda A gente não tem mais Nenhuma Lucky Block Pra gente abrir E pegar algum Pokémon bom Então agora vai ser Literalmente a gente contar Com a sorte de esperar Algum lendário na gente E da gente pegar também Pokémons spawnados E tudo mais, entendeu Sério, mano De verdade, espero que o Yuri Não esteja tão bem Quanto eu tô, viu Tomara que, sei lá Até a gente não leva 50, 40, por aí Como agora tá de noite, pessoal Não aprende Eu sei que eu não spawno Nem um lendário Então, ó Deixa eu tentar vir aqui Pra alguma forest Porque eu sei que pode Pelo menos um Zamazenta Próximo de mim Eu sei que vai ser um pouquinho Difícil Porque eu nunca tenho a sorte Do Pokémon lendário Spawnar próximo de mim Mas, ó Olha, gente, pessoal O que eu vou tentar, mano Ó, ó Zamazenta, pera Mano, caraca Se fosse mim, pessoal Seria muito top, viu O único problema É que a gente não pode usar O Journey Map Então eu não posso ver Onde que o Zamazenta tá, mano Caraca Opa Nossa, eu juro pra você Que eu pensei Que esse Pokémon Que seria o Zamazenta Tá, deixa eu subir Esse Morro aqui Pra ver se ele spawnou Aqui em cima Ali, ó Caraca, pessoal Tô vendo aqui, ó Tá ali embaixo Tá vendo, ó Pera, pessoal Deixa eu dar uma olhadinha Aqui direita Achei, tá Caraca, mano Finalmente mais um lendário Na gente, então Ó, vai, vai, vai Mano, deixa eu tentar Capturar ele aqui Uhul, boa, mano Ele é level 70, obviamente Aí é só a gente vir cá Capturar ele E o nosso Pokémon Chegou no level 64 Tá, mano Didi Ainda spawnou um Pokémon Bom aqui Mas, obviamente, pessoal Que eu vou tentar Achar outro Bioma Porque o único Pokémon Que eu spawno aqui Nessa fórea Se não me engano É os Virizel, né E também os Ascian Então, mas Se a gente já achou Outro Bioma Que spawnasse mais Pokémons Seria até melhor, viu Talvez um deserto Uma mesa Que spawnam muito Pokémon De level alto Ou até mesmo uma Uma Action Meuse, mano Tem altas chances De spawnar um Raikwaz Nesse lugar que a gente tá Tá no horário Tamo no Bioma Por favor, Raikwazinha Vem Opa, na real Calma, esse aqui é treinador, gente Será que dá pra gente fazer O plano de ficar entrando E sendo de batalha com ele? Eu acho que sim, ó Nível 64 66, galera Eu acho que a gente Pode ganhar o jogo aqui, hein 68 Não, a gente derrotou Não podia derrotar A gente tem que entrar E sair de batalha Não, galera Lá naquela Extreme Rules Não tinha treinador Então vamos procurar, né Só tem raid Nível quanto É nível baixo isso daqui Mas pode dar experiência Vamos ver, ó Veio Veio esse docinho Que é irrelevante, galera Dá até pra usar aqui já Porque vai dar pouquíssima experiência Mas o Doffan já dá bastante Nível 69 Nice Tem Poké Lute, galera Dá pra pegar a Harry Kane de Poké Lute Então vem cá Vamos ver o que temos E Agua Vibere É, item ruim Mas esse Entei que acabou de aparecer Não é ruim Cadê ele? Não é possível que o General esteja Em Extreme Rules, gente Calma Onde que você tá, meu amigo Entei? Não suma Pera, vamos voar nossos ápios? A gente tem Pokémon pra voar Vem cá Vamos subir aqui pra procurar ele Não é possível que o General esteja Em Extreme Rules, gente Não Ó, como tá no amanhecer Tem a chance de espanar um Raikwaz aqui? Então, mano Ali também tem a gente torcer Pra que isso aconteça E obviamente torcer pra que spawne Pokémon de level alto também, né? Porque de verdade, mano Na Extreme Rules tem muito Pokémon de level alto spawnando Opa, apareceu um Entei Provavelmente era em mim, mano Não é possível que o Yuri também vai estar numa Extreme Rules, né? Mas tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se eu acho esse Entei Mano, na real Eu posso até voar aqui, né? Com o meu Necrozma Mano, cadê o Entei, mano? Não tô vendo nem não, mano Será que não espanou no Entei? Será que foi no Yuri? Tá, pessoal Eu não tô achando de verdade esse Entei, mano Então provavelmente foi no Yuri, mano Caraca, ele tá no mesmo Belmo que eu, então Nossa, cara Caraca, mano Seria muito bom Porque eu entei Pelo menos vai se for no level 70, né? Por mais que não seja um Pokémon bom Porque, mano, aqui também não tem nem porquê, né, pessoal? Eu vou pegar Pokémon bom, mano É literalmente eu pegar qualquer um Porque aqui a gente não vai tirar uma batalha Aqui é pra ver quem chega no level 100 mais rápido Então é, mano Deixa eu vir aqui, né, no chão, obviamente Deixa eu descer aqui do nosso bicho Porque agora a gente vai tentar capturar os Pokémons com maiores levels possíveis Ó, tem um Fury aqui Level 42 Nice, mano Consegui achar um Pokémon bom, então? Então, vamos lá Vai, peguei ele aqui Ai, meu Deus Eu capturei ele com o Pokémon errado, mano Eu joguei o Necroz, mano Não Caraca, pessoal Eu evolui o Necroz em vez do Infernape, mano Nossa, que burrice Mas tá, ó Tem pelo menos um Gravel ali Deve ser level alto Deixa eu até tentar acertar ele daqui, ó E, bobo, só leva 31 É, mais ou menos, né? Ó, também eles foram mais um ETA Pelo que dá pra ver ali pelo chat E, opa Eu acho que eu tô bem no ETA, tá? Ali, ó Bem ali, boa Vai, deixa eu ver então aqui Capturar esse ETA E cá estamos nós Estamos no level 66, mano Antes do vídeo continuar Eu quero mostrar pra vocês A Unity V Um aplicativo para celular Smart TV e TV Box Onde você pode assistir filmes, séries, animes E até mesmo futebol Eu mesmo estou assistindo um novo live action de Unipis Pular E eu estou gostando demais da experiência A Unity V possui mais de 280 mil conteúdos pra vocês assistirem E isso tudo sem nenhum anúncio E aí? Vai perder essa oportunidade? Baixe agora o Unity V pela descrição ou no comentário fixado Pior que eu acho que foi nele Procurei por toda parte e não consegui encontrar Realmente foi nele Olha lá o que está ali embaixo Fire Beast Ele está copiando meu bioma Ele não está em Extreme Hills Então já vamos ver qual raid é esse daqui Parece ser de... Nossa, Pokémon muito ruim Mas a gente não perde nada derrotando Inclusive ganhamos nada também Opa, gente Apareceu uma raid de Tundurus aqui Minha em mim Isso, ó Planície Eu estou em Planície Se o Zaneral estiver em Planície Eu vou ficar chateado Mas foi em mim mesmo Ele já está aqui na frente Cuidado pra não morrer, boa Vamos ir de Xernias Deu Fox mesmo Vamos de Deu Fox Acho que dá pra derrotar Derrotamos Foi é nada E aparentemente spawnou outro Entei no Zaneral Opa, pera Se daqui é treinador Se for treinador eu gosto Se daqui for treinador eu gosto Eu gosto demais Eu gosto muito desse treinador E aqui eu vou ganhar, gente 71 72 Não, ele me derrotou Não, que mentira Mas pera, bom Eu consigo sair Voltar na batalha E ir pro 73 Então derrota de novo a arma Ele fica me derrotando Sai treinando Esse treinador é ruim Não vale a pena ficar perdendo tempo nele Porque tem raid ali Tomara que seja nível 5 Não A raid é nível 2 Não é nada boa Mas dá pra derrotar E pegar docinho Veio docinho ruim Ó, tem um Toraculi Que leva 42 Obviamente a gente vai capturar ele Ó, e aqui embaixo, pessoal Tem um boss, mano Então ó, deixa eu tentar derrotar Porque se eu derrotar esse Pokémon aqui Eu sei que a gente vai ganhar muito Spee Então vai só mais um hitzinho E boa, mano Nossa Inferente chegou no level 68 E mano, a gente tá demorando muito a evoluir Sério Tomara que o outro meio esteja mais ou menos Nesse mesmo ritmo Porque como eu falei, mano Eu quero realmente ganhar esse desafio Ó, pessoal Nós foram mais um Entei E ele tá bem ali na frente E como se for Nosso Pokémon já tá level 70 Ou seja, ainda falta 30 Leves Pra gente chegar no level 100 Tá Ó, vamos ver quantos Leves Que esse Entei aqui vai me dar Espero que sejam muitos E deixa eu ver aqui Nossa, eu vou ler um level só, mano Caraca Você tá começando a ficar tenso, mano Vou abrir o Lucky Block, gente Vou abrir, por favor lendário Por favor lendário O Zoroar Tá, né, você é 34 Se for um Xerniz em mim Xerniz em mim, Xerniz em mim Xerniz em mim, galera Xerniz em mim Esse Xerniz aqui é em mim É em mim, em mim, em mim Ó, impossível Gente, se o Zaneral tiver Em Rufa de Forest Eu acho que ele não tá Ele não tá em Rufa de Forest, não Pera, ele tá morrendo aqui do meu lado Calma, eu vi alguma coisa morrendo aqui, ó Ou não Hum, gente, ó O Xerniz Normalmente o Xerniz fica sufocando Porque ele é muito grande Não, tá ali, tá ali Não, nossa, tô vivo Vocês viram isso Meu Deus do céu Por um Tris eu não morro de queda Agora eu vou ter que sair daqui Aos trancos e barrancos Sai, beleza Sai, ufa Tá, tem o Xerniz aqui Eu tento capturar Ou matar, gente Vamos tentar derrotar Dá pra derrotar? Eu acho que dá pra derrotar É, a gente vai ter conseguido derrotar Do nível 74 A gente foi pro 76 Tá faltando pouquíssimo E tem uma raid ali na frente Tomara que seja nível alto, gente Nível alto, por gentileza Pelo tamanho do Pokémon Acho que não dá mais pra brincar Então vamos ficar acampando Na Xtreme Hills Porque aqui tem muita raid E muito treinador também Pera, raid nível alto isso aqui Opa, pera De onde dá pra ver? É um... Não sei Vai ter que chegar perto, gente Não sei o que Não consigo identificar o que é isso É um Lediba, nível 3 Tá, dá pra fazer Valeu a pena Porque a gente pegou um mini docinho aqui Ah, galera O tempo é curto Não dá pra brincar Vem pra Xtreme Hills Que é da treinador, gente Eu preciso encontrar treinadores Pokémon Treinadores, gente Opa, tem uma raid aqui, mano Será que a gente consegue derrotar ela? Tá, pera aí Deixa eu ver Que a raid dá bastante leve Então deixa eu tentar derrotar ele aqui Ó, fui derrotado então, mano Por favor, só tem mais dois E pô, a gente conseguiu, ó E cara, pessoal A gente ganhou muito doce Pera, ó Deixa eu tentar capturar ela aqui Pra ver se a gente vai ganhar algum XP Ó, deixa eu ver aqui Tomara que sim É, não vai adiantar de nada Pessoal, a gente tá no level 71 ainda Porém, ó A gente ganhou um docinho Então a gente consegue evoluir aqui ele uma vez E a gente ganhou mais dois 500XL Então, eu evoluí em uma E é, mano Só um levelzinho só Mas tá, mano Boa Esse negócio de raid é até que bom Então, ó Tem mais uma aqui embaixo Deixa eu ver qual de que que é Ó, e, nossa Deve ser uma raid level 1, né Exato Eu não sei se elas dão Um doce Mas, ó Vamos testar aqui E, mano Espor um Raikwaza É em mim, provavelmente Pera, deixa eu terminar essa raid aqui Vai correndo E, bom, mano A gente ganhou pelo menos um ticket Que a gente esperei que eu vi E, ó, mano Cadê, mano Raikwaza, Raikwaza Ó, deixa eu jogar aqui meu necrosmo Deixa eu sair voando E, mano Será que não é em mim, cara Não é possível Pera, mano Não faz sentido, cara Cadê esse Raikwaza Nossa Caí no base total, pessoal O Raikwaza não é em mim Ah, cara Eu tinha pensado Que a gente ia conseguir ganhar, viu Mas, tá, ó Beleza Tem outro level 36 aqui Deixa eu capturar ele Pra gente ganhar um pouquinho de level Um pouquinho de pouquinho em pouquinho, pessoal A galinha enche o papo Ó, Tocou Tocou não é treinador, mas é da XP Tô nem errada Nível 78, tá 22 níveis, gente 22 Tem uma suana Suana é boa também 79 no Jodude Beleza Não importa gastar o docinho agora Então, ó Toma 78 ainda Cadê os treinadores, ó Raikwaza Vai expor um Raikwaza aqui em mim, gente Quase certeza que vai expor um Raikwaza de mim Dito e feito Já tá ali em cima A gente tava no horário certo Não deu uma certa E tem um treinador aqui embaixo Então, vem cá, treinador Calma Eu acho que a caminhada é o Fox Eu consigo derrotar ele O problema é que ele tá longe Calma, ó Vamos lá Vai pra longe, ó Vou acertar em cheio Acertamos, perfeito Conseguimos derrotar Nível 81, é Deu dois níveis Dois níveis tá bom, beleza Pega Life Orb, ó Já coloca Life Orb nesse cara aqui E vamos correndo Buscar vitória no treinador Porque tem um treinador ali Que vocês viram E eu consigo ganhar neles É só eu sair no momento Mano, Snorlax Snorlax tem muita vida Gente, calma O treinador que espera E falando isso Eu acho que ele já sumiu Na verdade Então, vamos vindo Nesse Snorlax aqui Ele tem muita vida Então, um XP é garantido Não, pô, gente Mas tá bom Pô, como treinador Onde tem treinador aqui? Aqui na frente tem um Aqui na frente tem um Uma Raikwaza de Geratina Mas eu não vou perder tempo Ela tá ali Mas aquele treinador Que tá ali na frente Pode garantir a vitória pra gente É só a gente entrar E sair da batalha infinitamente Vamos lá Nível 40 Psyche Ah, ele tinha um Pokémon só Não, mentira, galera Ele tinha um único Pokémon Então não dá pra gente farmar Onde tem mais? Eu preciso de mais treinadores Ó, eu gostei bastante Desse método De a gente fazer raid Então eu tô tentando ver Se eu acho algum pelo mapa aqui Pra ver se a gente consegue fazer Porque de verdade Deu XP pra caramba, viu? Só aqueles docinhos lá Ajudou a gente demais Nessa jornada, mano Porque de verdade Evoluir do level 70 Agora tá ficando bem mais difícil E ó, apareceu um Giratina E uma Dain É que chama... Nossa, mas apareceu Um Giratina pro Yuri Eu não tô... Ou será que tá aqui? Ó, tem um X-Sripe Hills Aqui do meu lado, mano Mas eu não tô vendo Nenhuma luzinha brilhando, né? Ah, cara É, não foi em mim não, mano Foi no Yuri Caraca, velho Tá tendo muita sorte Opa, peraí Que tem uma raidzinha ali pra mim Que eu tô vendo aqui a luzinha Ó, e parece ser de um Pokémon grande, mano Deixa eu ver qual que é o level dela E é uma raid level 4 Ok, é uma raid boa Tem como vir docinho nessa Ó, com o Hitme Ela já ficou com 50% de vida Então agora ali também A gente quebrou o escudo dela Boa, já quebraram E agora outro Fairy Brits aqui E pronto, derrotamos elas, pessoal Boa E deixa eu ver se a gente ganhou algum docinho A gente não ganhou um docinho Tá, pelo menos a gente chegou no level 77, né? Enquanto não aparece Vamos pra essa raid de geratina Que tá aqui na frente mesmo Eu consigo derrotar? Vamos lá Conseguimos derrotar Tomara que dê tempo Pegamos um docinho Outro docinho, tá Pegamos o doce bom, tá Não quero capturar Ô, velho Dropa o doce, não Dropa o doce, não Dropa o doce, não Pega o docinho verde Cadê o doce verde? Doce verde aqui, ó Doce verde Vamos lá Dá o doce verde pra você Ganhou dois níveis 86 Mais um pra você, tá 86 ainda Gente, falta 14 níveis Ó, a gente tem o Harikind O Harikind a gente não dá agora A gente dá o Harikind quando tiver quase Porque tá faltando treinador pra gente Só que não aparece nunca treinador A gente precisa de um treinadorzinho E não tem em lugar nenhum Por favor, treinadores Pelo que eu vi Tem uma vila ali na frente E normalmente em vila Tem treinador garantido, pessoal É quase certeza que em toda vila Tem treinador Então, desmonta da nossa Delfox Sobe nos ápidos E pera, ó Tem um cara que já é treinador Você é transfer tutor Não, não, não quero transfer tutor Eu quero Eu quero treinador NPC pra batalhar Ô, pera Gente, vocês estão vendo isso aqui? Calma Pode ser ele Pode ser ele Nível, ah, move tutor Não, move tutor Eu quero Opa, esse daqui, esse daqui Esse daqui é Esse daqui é Esse daqui é Nível 40, tá Vai ser ele, galera Vai ser esse cara aqui A gente vai ganhar o desafio aqui nesse cara Derrota o primeiro Derrota o segundo e sai Vamos usar essa estratégia pra vencer o desafio Nível 88 89, nice Ah, não A gente derrotou sem querer Não, foi pra 89 Não, não Falta 10, falta 10 níveis Esse cara aqui é Tomara que ele seja Tomara que ele é 9, 9, 9 Mas é um só, cara, gente Vocês estão vendo esse dar azar, mano? Eu derroto o treinador e é sempre 1 Opa, tem outro aqui Tem outro É outro É bom, é bom, é bom Esse daqui é bom, é bom É bom, ó, build fly Nível 90, tá Derrotamos 1 E ele sumiu Mano, eu derrotei Ah, não Esse daqui é possível, gente Esse daqui é impossível Opa, tem mais uma raid aqui embaixo Mano, tomara que seja level 5 Ó, vamos ver, vamos ver Nossa, raid de level 1, mano Uma raid de pichu Não vou nem parar A pessoa nem compensa Ó, tem mais uma raidzinha aqui embaixo Deixa eu ver qual que é o level dessa Ó, não dá pra enviar o Pokémon Então eu vou ter que descer Ah, mano, uma raid de mãe de pipi Tá, eu só vou fazer essa aqui, mano Como eu não tô achando nada Essa aqui pelo menos vai valer de alguma coisa Ó, vamos lá Vamos mandar um ataquezinho Pelo menos a gente vai derrotar em um só, né Isso mesmo aí É, pessoal Eu imaginei A gente não ganhou nada Sério Eu de verdade não tô tendo sorte nenhuma Desse desafio aqui Até agora, mano Mano, eu tô level 77 ainda Faltando muito level Pra mim conseguir chegar no level 100, mano Ó, não spama lendário em mim Não aparece mais raid boa Igual tava aparecendo Tá Nossa, eu vou ficar até aqui na fora de pouquinho Pra ver se spama alguma coisinha melhor Que, pô, se spama, por exemplo Uns amazenta, uns assa Agora eu tô feliz, viu Opa Ah, mano, raid quase de novo, mano Eu juro que você pegou mais um Pokémon lendário Mano, tá pegando muito lendário Tá maluco Ó, tem mais uma raidzinha aqui embaixo Deixa eu ver Ah, mano, raid de level 1 de novo Não, pixel Me dá uma raid de level 5, level 4 Vai, por favor Ó, tem mais uma raid aqui embaixo Vamos ver E, opa, aparece um Pokémon melhor, hein Ah, não É level 1, quer ver? Ó, deixa eu clicar aqui Ó, level 4 Caraca, peraí Problema desse Pokémon é level 1, pessoal Tá Vamos derrotar ele aqui, então E, opa A gente ganhou, então, um Harikind Ó, a gente chegou até o level 78 Então, ó Vamos dar mais um Harikindzinho aqui Level 79 Boa Ó, já tem mais uma raidzinha ali na frente Tá, mano, que seja de uma raid boa, por favor Ó, me parece que é uma raid de gold Deixa eu ver o level Nossa, level 1 Ó, nesse mundo aqui agora Bastante, dá pra spawnar Xenis ou Shifu Então, ó Deixa eu ficar aqui esperando, mano Pra ver se vai esperar Ó, o Cruze apareceu o Xenis Realmente, boa Tá, pera Agora a gente só tem que encontrar ele, mano Não, esquece desses que foram em mim, né Não é possível que o Yuri também vai ter num Belma desse Opa, tô escutando algum Pokémon tomando dano Ó, tá ficando mais próximo daqui Ó, cadê esses Xenis? Oxe, pessoal Tá, ok, mano Ó, deixa eu vir aqui Colocar Xenis E a gente vai chegar, então, no level 82 Ok Tá faltando 10 níveis E os caras somem Os caras tem um treinador Como que a gente vai conseguir? Vai ter que apostar as fiches nessa mini vila Tem que ter um treinador aqui, gente Eu chuto que o Xeniral esteja no nível 90 também Por ali Vamos ver se o cara aqui Ele é treinador Tomara que seja Tomara que você seja treinador Cara, ele é... Opa, pera Não, não é Esse skin aqui não é de treinador, galera Ele não é, não Nem precisa olhar Realmente, ele não é treinador Tá no horário de aparecer Rayquaza Tomara que a gente dê sorte E aqui é horário de treinador também A gente pode dar sorte dupla Obrigado, Pixelmon Tem o Rayquaza aqui Mas eu quero mesmo é treinador, gente O Rayquaza vai dar um XP bacana pra gente Só que o importante é treinador E eu acho que não vai ter, mano Mas vamos tentar acertar esse Rayquaza Beleza, acertamos Derrota ele Deu Fox nível 92 Deu dois níveis de XP Muito bom E volta pra Extreme Rules Porque tem um Hitmonst ali Hitmonst dando bastante XP Quanto é de regressivo, gente Nível 92 E eu tenho docinho ainda Eu tenho três docinhos do ruim Então já pega eles aqui Deu Fox vai pro nível 93 Vai, eu sei que você quer ir pro nível 93 Vai, não foi Não foi pro nível 3, não Só que aqui tem um treinador E esse cara vai ser transatuto Ah, não Aqui tem um Poké Lute escondido Tomara que tenha um Lucky Egg Alguma coisa Berry Juice Não, ruim Furfrou não é ruim Tem bastante vida Vai dar XP pra gente Vem cá, furfrou Nível 93 93 Falta sete níveis Não, falta quatro Não, seis níveis Que eu tenho o Harry Candy Eu tenho o Harry Candy pra garantir, pessoal O Harry Candy pode ser a garantia nossa Espanou um Sharlas na Rufa de Forest Não foi em mim Foi no general Só que aqui tem um ginásio Gente, tem um ginásio aqui Aqui acabou Aqui provavelmente acabou Calma, calma Eu preciso ser esperto Eu preciso ser esperto Sobe por aqui Esse cara é nível 14 Não, você é nível muito baixo Carinha Mas, velho, dá um XP legal Tá dando um XP legal Não, não tem legal assim Ah, não Nível 14, gente Não é possível Nível 14 é muito ruim Nem vai ganhar XP direito Eu vou derrotar ele todo Eu não vou ganhar XP praticamente, ó Nem fui pro nível 94 Mas tem outro aqui Tem outro, tá Esse daqui pode ser bom, ó Porque foi pro nível 94 Dá pra ganhar aqui Dá pra ganhar Vai demorar um pouco Mas dá pra ganhar Tomara que o general Não esteja nível tão alto Joga ali, beleza Tudo nível 14, mano Só os piores treinadores Mas dá Dá pra ganhar Ó, espanou mais um Sharlas Será que é inimigo de novo? Pera aí Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui Então, ó Nossa, mano Cadê uma Sharlas? Sharlas? Aparece pra mim e vai Ah, aqui, ó Tá bem aqui no pontinho Boa, pessoal Caraca Já foi dois Sharlas seguindo, mano Sério, esse meu aqui É muito bom pra gente ficar, então É, só eu não vou sair daqui, não Vou ficar aqui até Para as boas Sharlas Enquanto isso Vou ficar aqui capturando Pokémons level 8 mesmo Não tô nem aí Porque, ó De 8 e 8 A gente vai ganhando um levelzinho Por exemplo, agora Vou capturar esse Ratatá E, ó A gente tá quase esperando Já pro level 86 Opa, tem um treinador aqui também Deixa eu ver se a gente consegue Fazer estratégia com ele Ó, vou jogar meu Pokémon nele Boa Aí agora Eu derroto o primeiro Pokémon Que é um Cinderace E aí, ele só tinha um Cinderace Com um Pokémon, né Tá, de vez em quando Essa estratégia não funciona Ó, espanou um Kéldio Será que foi em mim, mano? Ó, deixa eu primeiramente Capturar esse Pokémonzinho aqui Deixa eu ver até se o Kéldio Tá aqui próximo Tá, ó Por enquanto eu não vejo Nada de Kéldio Nada de Kéldio É uma aposta Eu sei que o Kéldio Não foi em mim, tá? Ó, eu sei que Kéldio Costuma espanar mais na praia, né? Ó, eu sei que aqui Tem um Cadabra level Ah, level 20 Nem compensa, mano O cara, ó, que compensa, mano Deixa eu capturar ele aqui, obviamente E deixa eu ver aqui Se eu acho o Kéldio É, nada de Kéldio pra mim, viu? 94, pera Não, não, não Não tem cara maior, não 14 é muito pouco, gente Nível 11 Não, piorou Derrotei tudo E fui pro 95 Não, não vale a pena, gente O Zanderal deve estar, sei lá Nível 90 e sei lá quanto Então a nossa garantia É derrotei esses treinadores Que nem você não Você não é nível nenhum Você muito menos E você também não, tá? Vamos sair desse ginásio E voltar pra Extreme Hills Tem raid aqui na frente Parece ser nível 3 ou 4 Nível 4 Raid muito interessante Já começou, caraca Eu acho que bugou, galera Começou muito rápido Só que rápido mesmo Foi a velocidade que eu derrotei E peguei dois docinhos Tá, isso aqui é interessante Pega esses doces aqui, ó Já joga na Del Fox Que não deve ir pro nível 97, não Vamos lá É, não foi, não Mas tá bem perto 97 derrotando essa WU Interessante Explorou um Kéldio em Rio Eu tô em Rio, galera Será que foi em mim esse cara? Deve ter sido no Zanderal Não, tá aqui, gente Tá aqui, Kéldio Bú, bú, bú Vem cá, Kéldinho Vem cá, Kéldão Nível 50, é Você nem vai mudar XP Que não deu que nível 98 Falta um nível, galera Falta um único nível Voltorb Vai ser você, Voltorb Vai ser você Nível 98 Tá, tá, pera, pera Um, um, cara Falta um teco Um tequinho Se eu derroto esse Voltorb Nível 20 Eu vou pro 99 Vamos lá, 99 E agora é só dar o Harikendi Eu posso só usar esse Harikendi Pra Del Fox ir pro nível 100 Só que eu quero que o Zanderal veja esse momento Oxe, o que você me deu até ver aqui, cara? Não vale isso, não Vamos supor, Zanderal Que o meu inicial esteja nível 99 Não é nível 100 ainda, né? Eu te chamarei de mentiroso Mas é verdade Ele tá nível 99 Ah, sério isso, mano? Como? Caraca Mano, que isso, cara? O meu tá nível 88 ainda Foi tudo graças àquele brilho rosa Que tá atrás de vocês, Zanderal As raids Ah, cara Eu também tava pegando raids Só que tava oferecendo só raids nível 1 Pra mim, mano Eu derrotei raids nível 4 Geratina nível 5 E consegui isso daqui Que tá na minha mão Então Aprecim o momento Del Fox está nível 100 Ah, mano, é possível, mano Sério que eu vou dividir o desafio pro Yuri, velho? Não BOOM Aprecim o momento